Uma sequência de infinitos erros de interpretação Fez com que nossa peça saísse de cartaz Talvez a química, talvez os compromissos Se você não sente, não vê Como suas fotografias na praia do perequê Como suas fotografias na praia do perequê A dança do jurubu, a elegância da garça Um dia depois, o beijo molhado afasta Melhor não projetar o futuro Quem sei o que eu vou pintar amanhã Talvez a lua, o sol Talvez você e a escuridão Talvez aquela sala sem janela O forte da barra que tem um canhão Talvez a lua e a escuridão Uma sequência infinita de erros de interpretação Fez com que nossa peça de teatro saísse de cartaz Talvez a química, talvez os compromissos Se você não sente, não vê Como suas fotografias na praia do perequê Como suas fotografias na praia do perequê A dança do jurubu, a elegância da garça Um dia depois, o beijo molhado afasta Melhor não projetar o futuro Não sei o que eu vou pintar amanhã Talvez a lua e o sol Talvez você e a escuridão Talvez aquela sala sem janela O forte da barra que tem um canhão Talvez aquela sala sem janela O forte da barra que tem um canhão Uma sequência infinita de erros de interpretação Fez com que nossa peça de teatro saísse de cartaz Talvez a química, talvez os compromissos Se você não sente, não vê Como suas fotografias na praia do perequê A dança do jurubu A elegância da garça Um dia depois, o beijo alfaça Melhor não projetar o futuro Não sei o que eu vou pintar amanhã Talvez a lua, talvez o sol Talvez você e a escuridão Talvez aquela sala sem janela O forte da barra que tem um canhão Talvez a lua, talvez o sol